Fala galera, eu sou o Alex da Staff Motors, hoje vou colocar um vídeo para vocês, talvez acho que do segundo, do terceiro Upstage 3 do Brasil Então, acho que, não sei quanto tempo o pessoal conhece, mas em 2015, os três primeiros Upstage 3 eram um do Bertolini, um do Pablo e um do Eton O Eton está com esse carro, tipo, motor original, tudo montado ainda com a gente, desde então, né? A gente fez alguns upgrades no carro dele, mudou mapa, mudou bastante coisa e agora ele está participando de vários track days, hotlaps, subida de montanha E está fazendo bonito, viu? Então, vou mostrar um vídeo para vocês do último subida de montanha, que ele fez É muito legal, deixou o Maverick no chinelo Atropelou muita gente, deixou muita gente grande para trás, assim Então, vou mostrar o vídeo para vocês e é isso aí, galera Aí, mano, gostou do vídeo? Padrão, mano Curte lá o canal, se inscreve, compartilha o vídeo com os outros, com o pessoal, tipo, com os amigos O Upstage 3 foi basicamente o motivo pelo qual a gente começou a trabalhar nesse mercado, né? Então, a gente tem já uma barra de experiência Então, assim, esse é dos primeiros mesmo Então, esse carro ainda vem para a gente fazer ele Vamos fazer um finalmente nele, assim, vamos matar E vamos lá, fechou, galera? Obrigado, deixa eu colocar o vídeo para vocês aí Aí deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, sempre tem vídeo novo E é isso aí, deixa mais sugestão de vídeo novo, coisa que a gente vai fazer Preciso sentar com vocês para poder conversar a respeito do encontro Para a gente poder marcar uma quinta-feira Então, deixa aí também uma sugestão de onde vocês estão Para a gente poder marcar um meio do caminho para todo mundo, entendeu? Valeu, galera 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 Valeu, galera